Olá, pessoal! Hoje eu vou dar mais uma dica rápida aqui no canal de como alterar a cor e também o tamanho do cursor aqui no AutoCAD. Para isso, vocês vão clicar aqui no A, vão aqui em Options. Nesta janela que abriu em Display, em Crosshair Size, é o tamanho do nosso cursor. Vocês podem ver que ele está aqui em 5. Se vocês arrastarem pra cá, ele vai crescendo. Eu vou dar aqui um Apply, OK. Olha como ele ficou maior. Vou desfazer isso aqui agora e vou trocar a cor dele. Novamente, vou clicar aqui no Azão, Options. Vou voltar aqui o tamanho original dele, que era 5. E vou nesta outra aba, Grafting. E aqui em Colors, é onde eu vou mudar a cor do cursor. Clico aqui, clico aqui, olha, em Crosshers. E vocês podem ver que ele está white. Eu vou deixar ele na cor magenta. Vou aplicar e fechar. Apply. OK. E pronto, olha, mudou de cor. Ok, pessoal? Essa foi mais uma dica rápida. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram aí, deixem seu like, inscrevam-se no canal. E postem aí nos comentários, ok? Até a próxima, então, pessoal. Tchau. Tchau.